Tempo Tempo em que se fazia de conta E a alegria era tanta Tanto que a vida era fácil de se levar Tempo em que os violões Despertavam paixões Na voz do cantador E os moços desciam versos Falavam só de amor Tempo passou tão depressa Que os moços e os versos ficaram pra trás Do outro lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais Tempo passou tão depressa Que os moços e os versos ficaram pra trás Do outro lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais Tempo em que os violões Despertavam paixões Despertavam paixões Do outro lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais E sabem que o tempo não volta jamais Do outro lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais Do outro lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais E sabem que o tempo não volta jamais E sabem que o tempo não volta jamais Deixe estar Que amanhã de manhã O sol vai brilhar E trará de presente As canções Que vocês fizeram Pra nós Encantando gerações E virar Espalhar suas vozes Pelo ar E dizer que é preciso sonhar Pra que a vida tenha razão E acender as emoções Eu me lembro Vou cantar E a canção do sol será Para mim o cais Onde estarei A esperar Vocês E virar E virar Espalhar suas vozes Espalhar suas vozes Pelo ar E dizer que é preciso sonhar Pra que a vida tenha razão E acender as emoções Eu me lembro Vou cantar E a canção do sol será Para mim o cais Onde estarei A esperar A esperar E a canção do sol será Para mim o cais Onde estarei A esperar Vocês Vocês A esperar Onde está O amor é uma palavra, que enfeita, que laça, abraça e esconde outros desejos. Desejos são delírios, lírios que dançam, iludem e embalançam, corações, corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos, que qualquer vento, menino, leva pra outro lugar. Olhos nos olhos, que temos tempo, tudo é tão simples, simples de achar. Que o sentimento não pede palavras, pois as palavras se perdem no tempo. Um sentimento não mede palavras, pois as palavras voam no vento. Corações, corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos, que qualquer vento, menino, leva pra outro lugar. O amor é uma palavra, que enfeita, que laça, abraça e esconde outros desejos. Desejos são delírios, lírios que dançam, iludem e embalançam, corações, corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos, que qualquer vento, menino, leva pra outro lugar. Corações, 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 corações são pequeninos, grãos de areia tão fininhos, que qualquer vento, menino, leva pra outro lugar. Parece que dizes, te amo, Maria. Na fotografia, estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado, se tens um novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero, teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Não sei se eu ainda te esqueço. De fato, no nosso retrato, pareço tão linda. Te ligo afogado. Te ligo, ofegante, e digo confissões no gravador. É desconcertante rever um grande amor. Meus olhos molhados, insanos, exemplos. Teus beijos nunca mais. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Teus beijos nunca mais. Ainda te quero, bolero. Nossos versos são banais. Mas como eu espero, teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Mas como eu espero, teus beijos nunca mais. Parece que dizem... Parece que dizem... A CIDADE NO BRASIL O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que faço me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada que eu quero me suprime De que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz É o brilho do olhar que não sofri Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que faço me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada do que eu quero me suprime Nada do que eu quero me suprime O que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o que me faz infeliz É o brilho do olhar que não sofri Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra me mechanism Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora O que me faz infeliz É o que me devora É o brilho do olhar que não sofri E... Se eu pudesse eu mudava Do jeito dessa menina E do jeito que ela encanta Só a minha encantaria E confesso não me importa Ser assim tão egoísta Se eu pudesse eu naufragava Deixava o barco à deriva Escondido eu roubava O bote de salvar vidas Pra salvar a vida dela E assim salvava-me Só não posso sonhar tanto Se ainda falta coragem Pra pintar em preto e branco Nosso beijo na paisagem Vou rumar pro continente E deixar a nossa ilha Pra quando for mais valente O amor dessa menina Se eu pudesse eu mudava O jeito dessa menina E do jeito que ela encanta Só a minha encantaria E confesso não me importa Ser assim tão egoísta Se eu pudesse eu naufragava Deixava o barco à deriva Escondido eu roubava O bote de salvar vidas Pra salvar a vida dela E assim salvava-me Só não posso sonhar tanto Se ainda falta coragem Pra pintar em preto e branco Nosso beijo na paisagem Vou rumar pro continente E deixar a nossa ilha Pra quando for mais valente O amor dessa menina Vou rumar pro continente E deixar a nossa ilha Pra quando for mais valente O amor dessa menina 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 O teu olhar Insinuante Deixando outra vez no ar Que sou teu amor No mesmo instante Aceito a sedução Nem perguntei Se devia dizer não Melhor assim Já sei como enfrentar A minha insensatez Depois de te amar Melhor assim Um pouco de você Um tanto de amor Ou de paixão Enlouquecer Eu sei que amanhã Bem cedo vou desejar De ver outra vez Me envolver Me entregar Melhor assim Já sei que amanhã Já sei como enfrentar A minha insensatez Depois de te amar Depois de te amar Eu sei que amanhã Eu sei que amanhã Passarim fora do ninho Voando sobre a cidade Voando sobre a cidade Vim de perto Vim de perto Eu vim de longe Buscando a felicidade Pra poder me corrigir Me socorrer Me respeitar Me descobrir Me alegrar Me renovar Me redimir Me enternecer Me alimentar De poder assim crescer Na certeza de ter Lugar seguro Pra pousar Vim de perto 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 Pra poder me corrigir Me socorrer Me respeitar Me descobrir Me alegrar Me renovar Me redimir Me enternecer Me alimentar A cidade tem um bosque Que se chama Que se chama Solidade 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 Há uma lua lá no alto Estrelas no céu Uma noite mulher Caminha nua lá no alto Clareia a rua, a lua Brincar no céu Noite da cor do asfalto Que sinto pelos meus pés Segredos da noite Lua tão mansa Me vê cantar Cantar Um brilho que passa pelos olhos Enquanto à noite, à noite Se faz o nele Se enfeita com a luz das estrelas Ilumina os corações Descrentes dos homens Lua dos poetas Enfeita o palco Das ilusões Lua tão mansa Lua dos poetas Enfeita o palco Das ilusões Um brilho que passa pelos olhos Enquanto à noite, à noite Se faz mulher Se faz mulher Se enfeita com a luz das estrelas Ilumina os corações Descrentes dos homens Lua dos poetas Enfeita o palco Enfeita o palco Das ilusões Lua tão mansa Lua dos poetas Lua dos poetas Enfeita o palco Das ilusões Lua tão mansa Lua dos poetas Enfeita o palco Das ilusões Junto à minha rua Havia um bosque Que um muro alto Proibia Lá todo balão Caía Toda maçã Nascia E o dono Do bosque Não via Do lado de lá Tanta aventura E eu a espreitar Na noite escura A dedilhar Essa modinha A felicidade Morava Tão vizinha Que de tolo Até pensei Que fosse minha Junto a mim Morava A minha amada Com os olhos claros Como o dia Lá o meu olhar Que via De sonho e fantasia E a dona E a dona Dos olhos Nem via Do lado de lá Pensei Que fosse minha Que de tolo Que de tolo Que de tolo E a dona Que de tolo E a dona E a dona Do lado de lá tanta aventura E eu a esperar pela ternura Que enganar nunca me vinha Eu andava pobre, tão pobre De carinho, que de touro Até pensei que fosse minha Toda dor da vida Me ensinou essa modinha Que de touro Até pensei que fosse minha Que de touro Que de touro Que de touro Que de touro Eu sonhei que tu estavas Tão linda Numa festa de raro esplendor Eu vestido de baile Lembro ainda Era branco Os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas Trocavam juras A meia voz Violinos Violinos Tu não flertaste Ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor Cantei Mas foi tudo Um sonho Acordei Eu Que de touro Violinos Violinos Enchiam ar De emoções E de desejos Uma centena Uma centena De corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu Mas tu não flertaste Ninguém Olhava só para mim Vitórias De amor Cantei Mas foi tudo Um sonho Acordei Me Um 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 Boneca de trapo, pedaço da vida Que vive perdida no mundo a rolar Farrabo de gente e inconsciente Peca só por prazer, vive para o pecado Boneca eu te quero com todo pecado Com todos os vícios, com tudo afinal Eu quero esse corpo que a plebe deseja Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna que gosta da lua Que é fã das estrelas e adora o luar Que sai pela noite, amanhece na rua E há muito não sabe o que é o solar Boneca vadia de mãe e artifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida meu vício é você Boneca de trapo, pedaço da vida Que vive perdida no mundo a rolar Farrabo de gente e inconsciente Peca só por prazer, vive para o pecado Boneca eu te quero com todo pecado Com todos os vícios, com tudo afinal Eu quero esse corpo que a plebe deseja Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna que gosta da lua Que é fã das estrelas e adora o luar Que sai pela noite, amanhece na rua E há muito não sabe o que é o solar Boneca vadia de mãe e artifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida meu vício é você Vamos dançar Vamos dançar Beleza Beleza A deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Nos seus olhos eu suponho Que o sol num dourado sonho Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascata de luz Na rua uma poça d'água Espelho da minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual no chão da minha vida A minha alma comovida O meu pobre coração Espelhos da minha mágoa Meus olhos são poças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu Ela é nobre Não vale a pena sonhar Não vale a pena sonhar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz Ela é tão rica e eu tão pobre Eu sou plebeu, ela é nobre Não vale a pena sonhar Ela é tão rica e eu tão pobre Eu sou plebeu, ela é nobre Não vale a pena sonhar 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 De lá do céu A lua empresta Um brilho de aluguel Clarão astral Que invade o meu mundo abissal Eu paro pra ver você cintilar Acendo a fogueira no quintal E peço a menina pra namorar Ó lua Bele e raro cristal Pra lá do mar A lua faz A noite incendiar Torrão de sal Clareia Clareia A nossa vida Marginal Clareia A nossa vida Marginal De lá do céu A lua empresta Um brilho de aluguel Clarão astral Clarão astral Clarão astral Que invade o meu mundo abissal Eu paro pra ver você cintilar Acendo a fogueira no quintal E peço a menina E peço a menina Pra namorar Pra namorar Ó lua Ó lua Ó lua Belo e raro Cristal Pra lá do mar A lua faz A noite incendiar Torrão de sal 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 A nossa vida marginal Clareia a nossa vida marginal Clareia a nossa vida 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 Clareia a nossa vida